Olá pessoal, eu sou o Fred e eu gravei esse vídeo para oferecer para vocês, através desse canal, mais uma ferramenta instrucional da Unicarioca. Toda vez que nós, professores, somos convidados a enfrentar o desafio de apresentar uma disciplina para vocês, óbvio que nós temos como missão fazê-la da melhor forma possível, usando todos os recursos que chegarem ao nosso alcance, principalmente, é claro, os recursos pedagógicos, os recursos instrucionais que nós temos na nossa instituição, mas existe um pequeno recurso que normalmente os alunos, eles ignoram, infelizmente. Esse recurso é chamado matriz de prova. O que é matriz de prova? Matriz de prova é um documento de orientação que os coordenadores e membros do colegiado da Unicarioca, eles desenvolvem e oferecem aos instrutores como forma de orientar na elaboração das questões de prova. Por que isso? Porque na prática, a maneira, claro, convencional de se fazer avaliação dos alunos, através de instrumentos de avaliação como a prova, naturalmente tem também o objetivo de verificar se as competências que o aluno deve adquirir no decorrer da disciplina foram adequadamente cobertas. Então, nós temos nesse documento toda uma série de questionamentos obrigatórios. Vou dar um exemplo para vocês. Imaginemos que eu esteja ensinando rede de computadores e tenha ensinado para vocês enquadramentos topológicos, né? LAM, MAN, WAN, enfim. E aí, no documento, na matriz de prova, você vai encontrar algo como, por exemplo, através de exemplos práticos, solicitar ao aluno que ele faça um enquadramento dos tipos de redes de acordo com os arranjos topológicos. Correto? Então, naturalmente, é uma aplicação imediata do conceito que foi aprendido. Então, eu vou, logo a seguir desse vídeo, apresentar para vocês um roteiro, feito com base na matriz de prova, de forma a orientar o seu estudo. A ideia é que você procure avaliar, aferir, através de resumos, através de leituras, se você efetivamente adquiriu aquela competência, aquela capacidade de resolver problemas no de uma determinada área. Viu só? É fácil, não tem mistério. Às vezes a gente fica aí achando que é impossível, nunca vou passar com esse professor. É só você usar os recursos que a Unicariota coloca à disposição do aluno. Nosso objetivo é sempre ensinar. Claro, não é punir, não é tornar a sua vida impossível. Sim, ensinar, te capacitar para que você possa ir para o mercado de trabalho e ser um profissional de grande sucesso. É tudo isso que nós da Unicariota desejamos para você. Ok? Vamos então estudar essa matriz de prova. Vamos tirar uma nota muito boa na V1 para a gente ficar tranquilo para as próximas provas, a V2 e eventualmente a V3. Ok? Grande abraço. Até lá. Bom, eu vou gravar aqui agora então para vocês as dicas para a V1 de segurança da informação. Então, mais uma vez ressaltando, essas dicas elas foram feitas, foram construídas com base na nossa matriz de prova, que é um documento oficial da Unicariota de orientação aos professores com relação ao desenvolvimento, a implementação do instrumento de avaliação. Então, o que eu estou fazendo aqui simplesmente é apresentar para vocês um roteiro para estudo baseado na matriz de prova para que vocês possam ir bem na nossa prova V1. Está certo? Bom, então o roteiro de prova é muito simples, muito curto, mas claro que cada tópico tem um universo de aprofundamento bastante rico. Por exemplo, o primeiro tópico da prova diz respeito aos três pilares da segurança da informação, os três atributos básicos, ou seja, toda e qualquer atividade de segurança da informação estará focada na obtenção das seguintes qualidades, das seguintes propriedades da informação. A confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Então, nós precisamos que vocês saibam o conceito de Carla Mandela e saibam diferenciar os tipos de incidentes, o enquadramento, ah, esse incidente foi de competencialidade, esse aqui foi de integridade, o outro foi de disponibilidade. Então, vocês precisam estudar o conceito e precisam saber como enquadrar na prática uma situação real ou hipotética dentro dos atributos que eventualmente têm sido atacados por uma ameaça. Bom, ainda dentro do mesmo conceito existem vários atributos complementares. A gente chama de complementares porque, de regra, eles precedem, eles são antecessores da tríade da segurança, da confidencialidade, da integridade e da disponibilidade. Um exemplo que eu sempre dou em sala de aula é o da autenticidade. Por exemplo, eu posso perfeitamente desenvolver um mecanismo extremamente complexo de confidencialidade, mas ele dependerá da autenticidade. Ou seja, para eu permitir que alguém tenha acesso a uma informação que é considerada confidencial, que é considerada sigilosa por alguma razão, eu preciso antes saber se aquela pessoa é quem ela está dizendo ser. Então, o uso da autenticidade, por exemplo, é fundamental para o funcionamento da confidencialidade. Então, os atributos complementares, eles apesar de levar esse nome de complementar, eles são tão importantes quanto os atributos da tríade. É simplesmente uma questão de enquadramento, está certo? Então, tem vários atributos complementares, como, por exemplo, a irretratabilidade ou não repúdio, a confiabilidade da informação, a própria autenticidade que eu já falei, a legalidade, ou seja, então procurem estudar, conhecer todos os atributos, tanto os principais da CID quanto os complementares, porque certamente na prova lá nós vamos ter questões práticas onde nós vamos questioná-los com relação a esse enquadramento. Bom, outra questão que nós discutimos em sala de aula também, de respeito à relação simbiótica que existe entre ameaças e vulnerabilidades, certo? Ameaças exploram vulnerabilidades causando impactos. Consequentemente, as vulnerabilidades, elas são passivas, elas existem em um ambiente, elas estão lá presentes, elas podem ser criadas cotidianamente. O simples fato de um funcionário, de um colaborador não ter um treinamento contínuo, um investimento na capacitação, aumenta o potencial de vulnerabilidade dessa empresa. Então, inevitavelmente, é fundamental entender essa relação simbiótica entre ameaças e vulnerabilidades. A ameaça, por sua vez, é um elemento ativo, é um elemento que explora a vulnerabilidade, via de regra, ele é dooso, é intencional, mas também pode ser uma ameaça não intencional, como, por exemplo, uma catástrofe, como um alagamento, um incêndio. Quer dizer, um incêndio pode ter sido provocado por alguém de forma dolosa, ou não. Então, nós temos que ter essa visão, essa perspectiva, principalmente, a relação entre ameaças e vulnerabilidades. Certo? Depois a gente entrou aí, numa discussão que levou pelo menos três aulas, sobre as ameaças. Quando a gente fala de malware, fala de vírus, de worm, trojan, fala de phishing, enfim. Falamos aí sobre dezenas de tipos de ameaças diferentes. E dentro do contexto de cada uma delas, nós apresentamos um conceito, um conceito teórico, o que é um vírus. Por que ele é chamado de vírus e não de worm, por exemplo? Por que ele é chamado de vírus e não de trojan? Ah, mas o trojan é um tipo de vírus. Ok. Mas eu não chamo o trojan de vírus. Apesar de ser um vírus, eu chamo de trojan exatamente para evitar a confusão teórica, conceitual, que existe entre esses dois termos. Certo? E o modo operando, ou seja, como que ele se propaga, como que ele contamina uma máquina, quando ele efetivamente está, ele entra em operação. Então, é fundamental entender. Inclusive, existem várias ameaças que são concatenadas umas às outras. O próprio phishing. O phishing, ele é um ataque que depende, por exemplo, de ser colocado à frente da vulnerabilidade, à frente do usuário. Então, naturalmente, nós precisamos conhecer esse modo operando para saber como que eles se propagam e, consequentemente, saber como vamos nos defender. Certo? Depois, mais um final da apresentação da parte teórica, próximo já da V1, nós discutimos dois conceitos básicos. Primeiro, a relação que existe entre segurança física e segurança lógica. É importante que a gente converse sobre isso, porque normalmente, dentro do contexto da responsabilidade da segurança patrimonial, está a segurança física. E, normalmente, a segurança física, ela é voltada, focada apenas pelo roubo, roubo, furto, de objetos sólidos, quer dizer, coisas concretas, como materiais, máquinas, instrumentos, aparelhos. E a informação que tem conceito abstrato, normalmente, não é beneficiada pelos esforços da segurança física. Então, é fundamental que essa discussão seja levada, ela seja conduzida, exatamente para que nós possamos ter uma proteção nos três campos, no físico, no tecnológico e no humano. Não adianta a gente ter só uma proteção de natureza tecnológica se as pessoas, por exemplo, não estão sendo treinadas. Então, procurem discutir, registrar aí a relação entre a segurança física e a segurança lógica, o que tipo de ação é lógica, que tipo de ação é física, para a gente poder se capacitar dentro dessa área de complexidade. Um último tópico, a gente falou, um pouquinho antes da prova B1, sobre os componentes da segurança da informação. Ou seja, do que a segurança da informação é constituída? Está certo? Nós temos lá a segurança de rede e tal. Tudo está bonitinho lá no desenho, onde o professor mostra, inclusive com a animação. Quais são os componentes? Ele bota um gráfico de pizza. Então, procure conhecer esse gráfico, procure entender o significado de cada fatia dessa pizza e como elas se complementam, está certo? Porque pode ser aí uma boa oportunidade de você ter uma boa nota na sua prova. Ok, pessoal? Então, esses aí são os desafios que a gente tem e eu espero que vocês façam um bom aproveitamento desse material, façam uma boa revisão e possam ir bem na minha prova. Ok, pessoal? Um grande abraço aí e até a próxima.